E estamos há cerca de 10 dias da volta às aulas em algumas escolas do Piauí, os pais ainda estão na dúvida sobre o sistema que vai ser adotado, que vai ser seguido nesta fase da pandemia. Por isso nós vamos falar agora ao vivo com a repórter Nájula Fernandes, que está ao lado do pesquisador da Universidade Federal do Piauí e ele é membro também do COI ampliado Emílio Matos, que vai trazer para a gente mais detalhes sobre o que está valendo, quais são as orientações das autoridades para esse momento de retorno às aulas. Agora sim, Nájula Fernandes, as informações com você, minha amiga, bom dia. Oi, Neyara, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Notícia da Manhã. Olha, eu estou te ouvindo super baixo, Neyara, mas eu acho que deu para compreender. Como você citou, estou ao lado do professor Emílio Matos, ele que é pesquisador da Universidade Federal do Piauí e também membro do COI ampliado. E todo mundo quer saber, né, todo mundo, eu me refiro aos pais, aos alunos e também aos trabalhadores da educação, como será o ano letivo 2022 aqui no Estado. Professor, bom dia. Bom dia, bom dia, telespectadores. Bom, até o momento que está valendo aqui para o Piauí em relação a esse retorno às aulas, modelo híbrido, modelo presencial, os dois serão adotados? Bom, a gente está agora fazendo uma nova análise dos dados, com esses dados que foram publicados ontem, que estavam represados, para a gente entender melhor esse cenário epidemiológico. O que tem já de consensual é de que se vai privilegiar a educação para esse retorno às aulas. Então, isso já está consensuado. Agora, com a liberação das vacinas para as crianças, isso facilita esse planejamento de retorno. Então, o que a gente tem até agora são reuniões pontuais, os secretários de saúde e de educação se reuniram, devem se reunir também com o sindicato dos professores, para que a gente possa, na próxima semana, analisar esse conjunto de dados e tomar, orientar para uma nova medida em relação a esse retorno das aulas. É provável, então, que algumas escolas possam voltar, digamos, 100% presencial. Qual seria esse caso específico? Bom, se a escola tem um espaço físico que permita um distanciamento entre os alunos, há essa possibilidade. Mas, mais uma vez, diante desse novo cenário, vocês estão noticiando o aumento de número de casos, de gripe. Então, tudo isso vai fazer com que a gente pare e analise. Porque é preciso equilibrar a importância que a gente entende da educação. Há uma evasão muito grande, sobretudo nos alunos da rede pública, que não têm acesso à tecnologia, à internet de qualidade para acompanhar as aulas remotas. Mas é preciso equilibrar tudo isso com risco de infecção e com risco de morte. Então, tudo isso a gente precisa analisar com cautela, com segurança. Mas o que existe concretamente é isso, essa determinação, esse entendimento de que a educação é fundamental, que se precisa ter esforço de todo mundo envolvido para garantir esse retorno às aulas. O fato é, se a escola não dispõe desse espaço necessário, por exemplo, e não consegue adotar todas as medidas necessárias indicadas lá no protocolo, o fato é que deve ser no modelo híbrido as aulas. No modelo híbrido, você precisa preservar esse distanciamento entre as pessoas. O uso correto de equipamento de proteção individual, eles são fundamentais. Então, você precisa ter possibilidade de manejar o horário de intervalo das aulas, o horário da alimentação, do recreio, da cantina. Então, tudo isso não é uma tarefa fácil de planejar isso para todo o Estado. E, mais uma vez, privilegiando, a gente precisa pensar nisso nos alunos mais vulneráveis, socioeconomicamente, para que eles possam ter, de fato, acesso à educação de qualidade. Professor, pedir licença para o senhor, a gente vai voltar para o estúdio agora com a Neyara, porque você tem dados importantes, não é, Neyara? Relacionados à Covid-19. Exatamente, Nájula. A gente já volta aí a conversar com vocês, tá bom? Olha, o que a gente tem de dado? Ontem, foram lançados aqui no painel de acompanhamento dos casos de Covid-19 do Piauí, 9.660 novos casos. O dado seria um recorde para 24 horas, mas, segundo a Secretaria Estadual da Saúde, esse é o resultado do acúmulo de dados que foram represados no sistema do Ministério da Saúde desde o ataque hacker que aconteceu em 9 de dezembro. O problema teria acabado também afetando dados anteriores ao ataque, desde 11 de outubro. ontem, também foram notificadas 6 mortes pela doença aqui no estado, e nós vamos agora aos dados gerais da pandemia no Piauí. Coloca aqui os dados, ó, casos confirmados, 344.324 e o total de mortes, 7.293 mortes. Bom, e de 11 de outubro até quarta-feira, que foi dia 5 de janeiro, foram confirmados no Piauí 13.053 novos casos da Covid-19. Mas com o acréscimo desses, né, 9.660 casos, ontem que foi acrescentado, o acúmulo desse período chega, gente, a 22.713 novos casos. Então, isso quer dizer que o Piauí teve uma falha na notificação de pelo menos 42% nesse período. Então, a gente vai voltar a falar aqui com o professor Emílio Matos, que está aí com a Nájula, né, Fernandes. E eu queria saber, professor Nájula, queria saber se ele vai nos ouvir bem, se essa subnotificação aí que aconteceu, ela pode ter afetado, por exemplo, na média móvel dos casos da Covid-19 nesse período aí de outubro até agora? Vamos ver, então, qual é a resposta do professor Emílio Matos para esse questionamento, Neyara. O senhor conseguiu compreender? Ouvi bem, Neyara. Sim, certamente afetou na média móvel de casos, média móvel de óbitos. Também afetou o nosso entendimento sobre a vacinação, porque toda a rede de dados do Ministério da Saúde estava prejudicada. Então, de fato, e o que é mais importante, isso prejudicou a tomada de decisão. Esses dados, esse número de casos novos, eles aconteceram em que período? Foram após a Expoap? Foram antes do Natal? Entre Natal e Réveillon, a gente não sabe, a gente estava às escuras. Se nós tivéssemos acesso a esses dados, possivelmente os decretos teriam sido diferentes em relação, por exemplo, a proibir totalmente festas de Réveillon, inclusive as privadas. Nós estamos vendo o reflexo das festas de Réveillon agora, com um número absurdo de casos de gripe e de Covid, e nós ficamos totalmente às escuras para orientar para essa tomada de decisão. Então, de fato, tem um prejuízo imenso na tomada de decisão, na elaboração de políticas públicas para mitigar, para controlar a pandemia no nosso estado. Professor, apesar dessa explosão de casos agora, como o senhor disse, ser feito das festas de final de ano, mas com o início da vacinação, que já tem uma previsão, inclusive, de data ainda para este mês aqui no Piauí, das crianças na faixa etária de 5 a 11 anos, é possível que as medidas sejam ainda mais flexibilizadas, que novos decretos tão rígidos não possam surgir daqui para frente? Nós vamos trabalhar para isso, e aí precisa ser um trabalho coletivo, tem um trabalho individual e tem um trabalho dos gestores. A gente tem uma nova variante que está infectando muito mais, mas, felizmente, por conta da vacinação, a gente não está verificando o aumento do número de adoecimento grave e de óbito. E isso está diretamente relacionado com a vacinação. Então, é um cenário novo, a gente precisa encontrar os meios de coabitar com o vírus, nós não vamos eliminar o vírus de um dia para o outro. E esse cenário, como é que a gente vai conviver com isso? Se cada um de nós, Mágela, souber assimilar a importância do uso correto de máscara, do distanciamento físico, para que a gente possa conviver, voltar às nossas atividades, mas sem se infectar, sem adoecer e sem ir a óbito. Tem mais uma pergunta para o senhor do estúdio. Pois não, Neyara? Bom, professor, só para a gente encerrar aqui a sua participação, eu queria que o senhor deixasse bem claro aqui para os pais que estão em casa, assistindo aqui o Notícia da Manhã. De fato, até agora não tem nada decidido sobre o retorno das aulas, se vai ser totalmente presencial ou se vai ser sistema híbrido. Isso vai acontecer numa reunião na próxima semana? É isso que eu entendi? Exato. O que está acontecendo agora são reuniões pontuais, para que na próxima semana a gente possa analisar todos esses dados e tomar uma medida de como vai ser esse retorno às aulas durante o próximo semestre. Ok, professor Mediú Matos. Muito obrigada pelas informações. Ótimo dia para o senhor. Aguardar então, né, Neyara, o resultado dessa próxima reunião para a gente saber como serão as aulas nesse 2022 aqui no Piauí. Ok, então. Muito obrigada, professor, pela entrevista. Obrigada aí, Nájula. E o que a gente pode ter certeza nessa pandemia é que a gente não tem certeza de nada, né? Toda semana é algo novo, então realmente fica todo mundo nessa incerteza. Eu, como mãe, estava acreditando que minha filha já iria totalmente presencial. Agora a gente já fica na dúvida, né, se vai voltar novamente o sistema híbrido. E é assim que a gente segue, né, Nájula? Muito obrigada aí pelas informações. Amor, que ela é alguma coisa. Obrigado.